Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, hoje eu vim aqui trazer pra vocês a resenha sobre a nova aquisição aqui de casa. Essa belezinha aqui, ó. Esse secador da Filco, ó. PH 3.700 Gold. Nossa, que nomão, né? Eu fiz um videozinho aqui, deu escovando meu cabelo, todo o processo, bem rapidinho. Então, vamos entrar com esse vídeo agora e depois eu venho... Senta-se, por favor, né? Depois eu venho falando tudo pra vocês, o que eu achei sobre ele. Já posso adiantar muitas coisas boas, viu? Bom, gente, então é assim que eu faço a minha escova, tá? Eu divido o meu cabelo ao meio. Aí depois eu vou dividindo por partes, assim, em degrais, com a presilha, tá vendo? Ali em cima eu vou dividindo, mexa, mexa e fazendo assim. Aí depois eu jogo tudo pra trás, vou passando a escova no geral, de um lado pro outro, tá bom? Mas é o basicão mesmo. Uso essa escova raquete aí, que eu sempre indico pra vocês aqui no YouTube e no Instagram, tá? Sempre indico, ela é a melhor. E vou fazendo assim, ó, mais de boa mesmo, tá? Dos dois lados. Tô usando a potência média do secador. E gosto bastante, porque ele não deixou frizz nenhum, gente. Secou super rápido o cabelo, tá? Ele tem três potências, já vou falar melhor disso pra vocês aí no final. Uso um olhinho reparador de pontas, tá? Aliás, é um olhinho protetor térmico, tá bom? Vou mostrar também pra vocês. Ó, agora aí na franja, eu dou uma prendidinha pra trás pra não misturar. E vou fazendo na franja, hein? Coloco bem na raiz, vou intercalando com o ar frio, tá? Na raiz, porque o ar frio dá volume. Aí dá uma pequena ennosada. Dá um nozinho na ponta da minha franja aí. Eu não gosto muito de usar essa escova, porque ela agarra demais. Então, às vezes eu sinto que ela dá até uma arrebentadinha no cabelo, tá? Então, eu gosto mesmo só de dar um arremate na franja mesmo com ela, tá? E aqui embaixo, na parte do meu cabelo da nuca, que é um pouquinho mais enrolada, eu uso ela também. E é isso. Vocês vão ver como que fica lindo. Ó, agora eu coloco o ar frio pra dar um brilho, pra subir a raiz, tá? E tá pronto, garota. Olha lá, fica vendo o close. Olha! Maravilhosa, bem. Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão, hein? Eu estou aqui toda escovada, já com o ar ligado, porque, gente, fazer escova nesse cabelão dá um calor que só Deus sabe. Então, gente, como tá aí na descrição do vídeo, eu vim falar pra vocês sobre o secador. A nova aquisição daqui de casa, mais precisamente, da dona Elaine. Ela comprou esse secador aqui, Filco PH 3.700 Gold. Nossa, que nomão. Ele tem ioturmaline, secagem ultra rápida e resultados de salão. 2.100 watts de potência. Ele acompanha o difusor, que foi principalmente o fator principal pra ela comprar esse secador. Porque ela tem o cabelo enrolado, né? E o meu secador que eu tenho aqui em casa da Gama não veio difusor e os que tem universais não funcionam nele. Então, ela comprou esse aqui pra ela e, gente, eu gostei muito do resultado da escova. E já vou começar com um ponto super positivo que quem tem cabelão assim ou tem muito cabelo vai entender, vai saber do que eu tô falando. O peso. Gente, ele é extremamente leve. Ele é muito levinho. Te juro, gente, eu acho que ele não pesa 300 gramas. É muito levinho, muito. Eu fiz com muita facilidade. O outro que eu tenho, o meu da Gama, é super pesado e bem mais barulhento que esse aqui também. Mais um ponto positivo pra ele, porque ele faz barulho, como todo secador, mas ele é bem mais silencioso que os outros, tá? Então, dois pontos aí, maravilha, né? Leve. Gente, ele é muito leve. Vocês precisam ir a uma loja e testar o peso dele. Voltar aqui e me falar, Evelyn, realmente é muito leve, né? Então, eu usei só esse bocal aqui, né? Que você pode tirar também. Ó, ele sai, tá? Esse aqui é pra dar mais precisão, né? Nas mechas e tal. Se você quiser dar uma secada, uma batida rapidona assim, pode usar ele aberto assim. Então, tem esse. E tem o difusor, que também é de encaixar. Olha lá. É tudo de encaixe, tá? Ouviu um clique, é porque tá encaixado. O difusor é de fazer caixinhos assim. Você coloca o seu cabelo e liga. Aí, ele ativa melhor os seus caixos. Seca seu cabelo sem desmanchar os caixos, tá? E a minha irmã também, já perguntei pra ela. Ela gostou muito disso, porque tem mechas do cabelo dela que não forma o caixo bem bonito. E ele ajudou muito nesse fator, tá? Se vocês quiserem que eu mostre pra vocês como que ela usa, o jeito certo de usar o difusor pra não subir frizz no seu cabelo, nos seus caixos, comentem aqui embaixo que eu trago esse vídeo aqui pra vocês também, tá? Hoje eu vim mais falar sobre ele mesmo. Como vocês puderam ver aí no vídeo que eu fiz a escova, eu uso sempre essa escova raquete aqui, gente. Eu sempre falo quando eu faço resenha de cabelo. Essa escova raquete é a melhor pra você usar nos seus cabelos. Ela quebra menos, ela arrebenta menos o fio, tá? E ela é super boa pra você secar seu cabelo e escovar também. Vou te falar que eu usei essa daqui, ó, mais pra parte aqui de baixo e pra minha franja. Porque no restante do cabelo, só a raquete dá conta, viu? Então, ela às vezes é um pouquinho mais cara, né? Assim, uns 40, 50 reais. Mas vale muito a pena o investimento porque dura anos e anos, te garanto, tá bom? Então, é isso. Usei só isso aí. E pra proteger os fios, eu uso esse óleo extraordinário da Elcev, da L'Oreal. Ó, ele é muito bom, gente. Ele tem um cheirinho de flor, é bem gostoso, bem suave. Deixa o cabelo brilhante e super macio. Então, essas coisinhas, só pra falar o que eu uso na minha escova, né? E o mais importante mesmo é o secador, gente. Ai, pera, deixa eu tirar o difusor. O difusor é um pouquinho difícil de colocar e de tirar. Se você encontrar essa dificuldade aí, achar que tá quebrado, como minha irmã achou. Minha irmã falou assim, ah, não consigo pôr, tá quebrado. Não, é um pouquinho difícil mesmo, mas com paciência. Coloca ele, apoia bem assim no seu peito, com a mão, que ó, ele consegue... Ih, calma aí. Apoia bem certinho, ó, que você consegue colocar e tirar da mesma forma. Cuidado, porque na primeira vez que minha irmã foi pôr, foi pôr, ela foi colocar assim, aí escapou e saiu o difusor rolando. Então, apoia ele em você assim, com firmeza, que você vai conseguir encaixar, tá bom? Então, não sei se eu disse pra vocês, ele tem duas velocidades e três temperaturas, tá? É um mais friozinho, um morno e um bem quentão. O meu eu usei no médio e, ó, não ficou com frizz, não ficou armado, nada, tá? Então, excelente as temperaturas. E aqui nesse botãozinho, se você apertar, ele sai o ar frio. Eu gosto de usar esse ar frio na minha franja. Quando eu paro aqui em cima e fico com o secador aqui, eu aciono o botãozinho de ar frio e deixo ali, porque aí deixa um tupetinho maior, tá? Não é apertar e soltar, tá bom? Você aperta e segura até ficar gelado e até o tempo que você quiser. Depois você solta, ele volta a ficar quente. O meu é 220, eu acho que não tem bivolt. Ou é 110 ou é 220. Aqui em casa é 220 e a gente compra tudo. Não, tem algumas tomadas 110, mas a gente tem preferência pelo 220. Aparentemente, é mais forte, tá? Mas tem o 110 também e é a linha douradinha, porque, né? É dourado, é muito bonito. Gente, muito bonito e eficiente. Eu preciso saber o preço, porque eu não sei quanto que ela pagou. Olha só, ela disse que pagou R$99,90. Tava falando, sinalizando uma promoçãozinha lá na loja, mas eu não creio que ele seja muito mais caro que isso. Deve ser no máximo 115, 120, tá? Então, preço excelente. Se você tava aí vagando, procurando uma resenha de secador bom, barato, levinho, fácil de usar, pode ir nele que é garantido, tá? Eu gostei demais e me surpreendi, principalmente com o peso dele e ele seca realmente muito rápido o seu cabelo, tá bom? Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma com a resenha, né? Sempre gosto de trazer os produtos novos que a gente compra, porque sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu venho no YouTube procurar opiniões das pessoas. Então, se eu te ajudei de alguma forma, deixa um joinha aí pra mim, porque isso me ajuda demais, ajuda o canal a crescer também. E se você ficou aí por esses minutinhos aqui comigo, por favor, me deixa um joinha, porque realmente me ajuda, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vamos chegar aos 30k, se Deus quiser, até o final do ano. Então, se você não é inscrito, se inscreva aí, ativa o seu sininho. Até o próximo, comenta o que você achou, o que você quer que eu traga aqui, vai comentando, tá bom? Um beijo, fica com Deus, até o próximo. Tchau!